Fabrício Gomes é morador da comunidade de Cabralzinho, no Amapá. Durante muito tempo, ele não sabia o que queria ser quando crescer. Agora, ele tem certeza. É o sonho que eu não crescer ser um poeta. O sonho surgiu a partir das oficinas de poesia da professora Isa, que também estimularam Fabrício a participar da 5ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, realizada pela Fundação Itaú Social, em parceria com o Ministério da Educação. Os alunos inscritos vão escrever sobre o tema O Lugar Onde Eu Vivo. A professora pediu para a gente fazer uma poesia, aí a gente fez uma poesia em conjunto. Cada um se lembrou de alguma parte de uma coisa. A gente conseguiu coisar, juntar as palavras, até que a gente conseguiu fazer a poesia. A partir do momento em que ele se vê autor da sua própria realidade e do seu próprio texto, a aprendizagem melhora, a escrita, a leitura, a empolgação. É uma brincadeira maravilhosa, que vai realmente ajudá-los a ler melhor e a escrever melhor. Eu espero que ele seja um grande vencedor e que ele consiga alcançar todos os objetivos que ele pretende.